Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e aqui um resumo do que disse Eduardo Cudê na sua entrevista coletiva O pior primeiro tempo, os jogadores vetados pelo departamento médico, as pautas negativas da imprensa e até um recado, uma indireta barra direta, direto pro Fabiano Baldasso porque o repórter dele, Jairo Vink, fez uma pergunta o Cudê olhou pro microfone e disse, vindo de quem vem, era óbvio que a pauta seria negativa e aí a situação precisa ser falada aqui, pelo menos te exposta pra saber o pensamento do treinador colorado Já tirou detalhes antes? Te pergunto, já pagou teu IPVA? Se tu ainda não fez isso, pra tu não levar multa na próxima Blitz, baixa agora a Zapay esse aplicativo que é grátis pra tu ter no teu celular e pela placa do teu veículo consultar tudo que tu tá devendo pro governo Na hora que tu for fazer o pagamento, usando meu código JBfilho20 tu tem, primeiro, 20% de desconto e pagamento liberado em 12 vezes no cartão de crédito é isso mesmo, 12 vezes no cartão de crédito pra tu pagar o IPVA e rodar tranquilo não ter problema, eles são credenciados ao Detra e podem fazer isso Gente, olha só, Eduardo Cudê concorda que o primeiro tempo contra a vitória foi muito ruim foi o pior de todos na segunda etapa melhorou, mas a verdade é que o primeiro tempo foi muito abaixo muito ruim, ele disse que ó, não tem o que fazer e justificou as muitas trocas, sete mudanças de um time pro outro por conta do departamento médico disse que ele não gostaria de fazer tantas trocas mas que os médicos estão fazendo isso com o time do Inter ele disse, olha, eu coloquei jogadores sem ritmo em campo não porque queria, não foi uma decisão desportiva mas sim de situações que foram impostas pelo departamento médico lembrou que o René não tinha condições de jogar nem 10 minutos que o Wesley poderia jogar um rato, ou seja, um pouquinho apenas que era só pra isso que eles estavam liberados não é só a questão de muitos jogos um em cima do outro porque afinal de contas todo mundo do Brasil está tendo mas sim pelas muitas horas de viagem que o elenco colorado está tendo que passar e aí relembrou que o Inter agora desce, vem pra Porto Alegre depois treina, vai pra Florianópolis, joga por lá e depois tem que cruzar o Brasil, tem Clássico Arenal e tal e aí faz toda a logística do Internacional o Cule parecia pela primeira vez abatido dizendo que ele era a pessoa mais otimista do clube segue achando que ainda vão ganhar jogos e brigar mas disse, olha, com tanta dificuldade assim é muito difícil armar o time do Internacional citou jogadores da base que ele não gostaria de ficar lançando tipo o Gustavo Prado e o Gabriel Carvalho esse último, principalmente jogadoraço, joia das categorias de base do Colorado que ele não queria colocar, mas que está tendo que colocar está tendo que buscar informações de jogadores da base e citou, olha, o Luka era pra jogar agora não o Alário, o Alário na teoria não poderia jogar mas o Luka lesionou e aí eu fiquei só com o Alário à disposição de esse Alário em qualquer outro cenário tu não jogaria mas agora ou eu não jogo jogo sem atacantes ou jogo contigo então teve que colocar e teve que fazer esse time tudo mais afirmou que pode buscar mais jogadores da base pra ir compondo esse elenco daqui a pouco, sei lá, um atacante e tal pelo menos foi o que eu entendi, tá? essa parte foi bem prejudicada ali no entendimento do espanhol dele e tudo mais e aí, tem uma parte lá no final, já nas últimas perguntas que ele falou que entende a pauta negativa da imprensa porque perdeu, então vão buscar a pauta negativa mas que se o Internacional se o Internacional vencesse essa partida contra o Vitória seria líder virtual do Campeonato Brasileiro teria o mesmo aproveitamento dos líderes na sua informação só que aí ele disse mas eu entendo que a pauta vai ser negativa porque nós perdemos e sim, o Inter perdeu mas aqui eu quero reservar um capítulo especial pra situação com o Jair Wink repórter do canal do Aldaço o Jair Wink faz uma pergunta extremamente respeitosa educada, tranquila perguntando olha, o Inter joga com o titular e às vezes ganha jogando várias vezes ali ganha, mas aí uma partida ganhou jogando mal e a torcida disse o que importa é ganhar e fica assim joga no Beira Rio e às vezes perde joga fora daí tem agora tem a versão desculpa mas era contra o Vitória e tudo mais o que que tá faltando pra esse Internacional, né? e aí o Kudê olha pro microfone dele e diz assim ah, vindo do canal que vem eu já sei que a pauta é negativa bom, vendo o microfone é indudável que o seu análise vai ser mais negativo que é positivo e o Jair Wink espertamente na verdade corretamente inclusive alegou ele disse olha, mas é o mesmo microfone porque ele olha pro microfone ele disse ah, vindo desse microfone desse microfone já sei que a pauta é negativa porque ele viu que era do canal do Fabiano Baldasso que é claramente um crítico declarado ao trabalho do Kudê e aí ele rebate o Jair Wink dizendo é, mas é o mesmo microfone e eu sou a mesma pessoa que fez vários elogios ao teu trabalho em vários jogos vem aqui elogiei e tal e tudo mais ele é, pois é mas é que sempre se pauta pela pauta negativa se traz pela pauta e aí faz a tentativa de explicação do seu lado do seu ponto de vista e tudo mais mas tem essa situação e é um recado claro direta barra indiretamente porque ele não falou o nome do Baldasso mas viu o microfone e disse vindo de quem vem ele tá respondendo o Baldasso claramente algo que ele não gosta que nitidamente incomodou o treinador do Esporte Clube Internacional inscreve no canal assina a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos